Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana, episódio da equipe Rocket, episódio bem interessante, um pouco assim, deixa em aberto, provavelmente por uma continuação, mas é um episódio marcante por conta do reencontro da equipe Rocket, eu acho que o auge do episódio é esse ponto e também a respeito do Lachias, caso contrário seria só um episódio qualquer, eu acho, da equipe Rocket só atrapalhando o dia, né? E vem a questão nesse episódio, será que a equipe Rocket foi demitida, foi separada definitivamente? Diga aí nos comentários, bora lá pra essa etapa final, esse é o segundo episódio do mês de Pokémon, faltando agora mais dois episódios pra finalizar a aventura do Ash de uma vez por todas no anime Pokémon, vamos chegando nesse momento, aí, bora lá então pra mais uma review. Bom, o Ash e o Mistbrock, eles estão passando por um campo, assim, e eles acabam avistando um Delibird, Delibird que inclusive passa pelo Lachias, que continua seguindo o Ash. Esse Delibird é aquele Delibird que costumava enviar as coisas pra equipe Rocket, que trabalha mesmo, né, pra equipe Rocket, e a equipe Rocket tá vagando bem próximo ali, e eles estão morrendo de fome, e aí o Delibird aparece com várias marmitinhas, assim, e eles agradecem porque eles estavam morrendo de fome, e aí ele libera diversas Pokébolas, essas Pokébolas são de Pokémons do passado, de Jesse James, e o Delibird tira também da sacola dele uma estátua gigantesca, assim, do Giovanni, que diz que esses Pokémons são Pokémons que eles reuniram no passado, e que eles devem cuidar com responsabilidade agora desses Pokémons, e a estátua se explode, assim. E é muito bacana porque cada um deles vai lembrando, né, de cada um, eles vão se abraçando, é um momento muito, muito fofo, e aí a Jesse e o James até fazem referência aos Pokémons que já passaram pelas mãos deles na equipe Rocket, desde Arbok e Weezing, né, até Mimikyo e Marine. Então vão passando diversos Pokémons, até o Lictang acaba aparecendo, Victory Bell, enfim, mas é muito emocionante esse reencontro deles com diversos Pokémons do passado. Então, assim, o roteiro, mesmo não colocando outros Pokémons como Arbok e Weezing, que eu acho que muita gente queria ver, o roteiro faz essa menção, essa memória a esses Pokémons. Então a Jesse e o James acabam falando, bom, vamos bolar um plano infalível com todos esses Pokémons para conseguir o Pikachu, em nome de todos aqueles, inclusive, que já não estão mais aqui, que são os Pokémons que eles capturaram no passado, mas acabaram liberando para a natureza ou para alguma outra função, e por conta de diversas situações. O James tem um plano com o Mime Jr. dele, porque a gente sabe que o Mime Jr. costuma imitar tudo o que o seu dono ali, o seu treinador faz. E aí o James tem um plano para, basicamente assim, enganar o Ash e fazer com que ele se afaste do Pikachu. Então o plano inicial é o Mime Jr. aparecer na frente do Ash, fingindo que ele está precisando de ajuda, e começar a chorar, usando fake tears, vamos dizer assim. E logo em seguida, a equipe Rocket vai aparecer e vai desafiar eles, dizendo que o Mime Jr. traiu a confiança deles, porque o Mime Jr. estava entregando eles para a guarda Jenny. E eles estão muito aborrecidos com o Mime Jr. e querem pegar ele a todo custo. Então, basicamente, fazendo esse drama todo, o Mime Jr. vai convencer o Ash a, enfim, protegê-lo, ter um intruso ali no meio, né? E aí o que acontece? Quando eles colocam o plano em prática, o Pikachu reconhece o Mime Jr., que é o Mime Jr. do James, da equipe Rocket, e ele já fica com o pé atrás, mesmo o Mime Jr. pedindo ajuda. E aí a equipe Rocket aparece e conta, de fato, o que está acontecendo, inventando todo aquele plano, conta para o Ash que eles estão, que o Mime Jr. está traindo eles, etc. O Ash morde a isca, e ele acaba usando o Pikachu e derrota a equipe Rocket, que promete que vai voltar, que não vai deixar as coisas assim. Agora eles estão indo para a guarda Jenny, né? O Ash e os outros devolveram o Mime Jr. para solucionar toda essa situação. E aí o Brock até faz uma brincadeira, né? Com aquele charme dele, dizendo para o Mime Jr., quando encontrar a guarda Jenny, falar para ela que quem salvou ele foi o Brock, enfim, aí a Misty já pega ele pela orelha, Kroger que aparece, dá um murro nele assim. E agora eles seguem caminho até a guarda Jenny para levar o Mime Jr. embora. Só que, pasme, a segunda parte do plano da equipe Rocket vem aí. Eles vão usar todos os pokémons deles, que eles tiveram, para atrapalhar o caminho, né, até a guarda Jenny de Ash, Misty e Brock. Então, quando eles começam a entrar numa estrada, o Yum Mega e o Among Us aparecem, para acabar com a situação ali e não permitir que eles passem. O Brock, então, acaba utilizando o seu Ludicolo, porque esses pokémons acabaram vindo com alguns pós venenosos, paralisantes, assim, e o Ludicolo meio que afasta tudo ali. E aí o Brock diz que vai ficar por ali cuidando daqueles dois pokémons, porque eles acreditam que esses pokémons provavelmente são os da equipe Rocket, atrapalhando tudo, e ele pede para Misty e para o Ash seguirem em frente. E aí o Brock acaba pegando uns chacoalhos, assim, e fica dançando com a música do Takeshi Paradraise no fundo, né, e dançando uma coisa bem legal ali com o Ludicolo e o Croagank, e acaba distraindo o Among Us e o Yum Mega. É muito engraçado essa parte. Logo depois, Misty e Ash continuam seguindo ali em frente, e Latias observa o que está acontecendo, porque o Latias já está percebendo que a equipe Rocket está armando uma tremenda sabotagem ali, e já está nervoso com aquela situação. E aí mais pokémons da equipe Rocket aparecem, agora Freelish e acho que o Yum Mask. E aí a Misty parte com seu estádio, e o Psyduck sai também da Pokébola, e eles começam a batalhar por ali. E aí o Ash segue em frente para levar o Mime Jr., enquanto a Misty fica ali batalhando. E é muito legal essa batalha da Misty com os pokémons da equipe Rocket, porque o Yum Mask acaba jogando a máscara dele na cara do Psyduck, que o Psyduck fica desesperado, porque a máscara não sai do rosto dele. É muito engraçado. Logo à frente, o Pikachu meio que é quase raptado, porque o Carnivine usou o seu cipó ali para pegar o Pikachu, mas o Ash acaba usando o Infernape para impedir que o Carnivine, que acabou de aparecer, roubasse o Pikachu. Ao lado do Carnivine está o Gourgeist. E eles tentam ali também distrair o Ash, para que ele consiga afastar o Pikachu do Ash. Então o Ash acaba usando também o Raul Lucha, e começa uma batalha de Infernape e Raul Lucha contra Carnivine e Gourgeist. E aí, com o Ash tendo que batalhar, o Mime Jr. e o Pikachu acabam se afastando, mas mal sabia o Pikachu que ele estava se afastando para, basicamente, o maior perigo da vida dele. E agora é a hora que a equipe Rocket vai tentar capturar, né, roubar o Pikachu, já que o Ash não está presente. E aí, eles armam uma tremenda emboscada. Primeiro eles tentam jogar uma rede no Pikachu, mas o Pikachu acaba conseguindo sair. Quem acaba sendo pego é o Mime Jr. Mas depois, o Pikachu acaba sendo encurralado por diversos Pokémon da equipe Rocket. Seviper, Inkey, o Buffett, o... Versos Pokémon estão ali para acabar com a raça do Pikachu. Então o Pikachu se vê em tremendo perigo ali. Só que Lachias está observando tudo. E o que a Lachias faz? Ela acaba usando a visão compartilhada, porque ela tem esse movimento, aonde ela mostra uma situação que ela está vendo, ou algo da memória dela, para uma outra pessoa. E aí, ela manda essas imagens das situações para o Ash. O Ash interrompe a batalha que ele está tendo com o Carnivine e com o Gorgast, e vai até de encontro com o Pikachu. É bem legal porque também tem uma árvore naquele local, onde o Slakoff está dormindo ali de boa. Pokémon preguiça, né? Não teria que fazer outra coisa, a não ser estar ali supervivendo a vida Pokémon dele. E aí o Ash chega no local onde está o Pikachu sendo encurralado, né? Mesmo depois dele já ter levado uma boa surrinha, vamos dizer assim. Só que Lachias conseguiu mostrar para o Ash o que estava acontecendo. E quando ele chega lá, ele usa o Halute, o Infernape, para acabar com a situação, e quer parar com tudo. Os outros Pokémon deles, da equipe Rocket, acabam chegando também. Misty e Brock acabam se aproximando também da situação. E aí os Pokémon da equipe Rocket todos se juntam para usar um hiper movimento para cima do Pikachu. Porém, o Infernape e o Halute atiram o Ash e o Pikachu ali do meio daquela energia toda que está vindo. E aí essa energia acaba indo direto para a Jesse James. Só que aí a Jesse pede para o Buffett refletir aquilo. E aí lembra que eu falei da árvore com o Slakoff? A energia cai com tudo para cima da árvore. E a árvore acaba caindo e o Slakoff quase se machuca e cai lá de cima. Por sorte, o Ash salta em busca do Slakoff, pega ele no colo e a Lachias pensa rápido, invisível, e vem para cima para amortecer a queda do Ash e impedir que ele esborrache ali a cara no chão. E aí o Ash reconhece que quem está por ali deve ser o Lachias. E aí a Lachias acaba se revelando. Logo em seguida o Ash se despede do Slakoff e a Lachias usa um tremendo ataque para acabar com a equipe Rocket. A equipe Rocket sai decolando com tudo. E aí, meus amigos, começa uma treta entre Jesse James e Meow. Porque mesmo depois dessa situação toda, com todos os pokémons, eles falharam e eles passam a culpar uns aos outros. Então, vira uma briga do cão e aí um olha para o outro e fala Bom, eu acho que agora é a hora. Eu também acho. É a hora da gente se separar. E cada um segue um rumo e todos os pokémons deles observando daquela situação que ninguém esperava. Foi um surto. E a equipe Rocket se desfaz. Jesse, James e Meow não estão mais juntos. Voltando para Ash, Misty, Brock e Lachias. Nós temos uma situação ali. A Misty já havia falado que achou bacana, né? Lachias está ali. Inclusive, o Ash já havia falado para a Misty que ele tinha encontrado uma Lachias recentemente. E a Lachias usa da visão compartilhada novamente. Agora mostrando uma situação que aconteceu com um Lachios. Ela mostra para Misty, Brock e Ash uma situação com um Lachios que aparentemente estava preso ou está preso numa espécie de um prédio, algum lugar. E aparentemente ela está pedindo ajuda do Ash por conta disso. Provavelmente foi por isso que Lachias estava observando o Ash o tempo todo. Para ver se ela poderia confiar nele e pedir a ajuda dele para essa situação do Lachios. Lachias precisa de ajuda. E o episódio termina assim. Assim, o episódio foi muito bacana nesse reencontro, sabe? Esses momentos do James com o Maim Júnior. Para quem acompanhou principalmente a época do Maim Júnior no anime, vai ter uma explosão de nostalgia. Porque o Maim Júnior era festa, né? Era muito legal os momentos que eles compartilhavam juntos ali. E é muito legal esse carinho que o James tem. Não só com os pokémons dele, mas principalmente com o Maim Júnior. Eu costumava ter doendo com o Shymeco. Mas o Maim Júnior é muito fofinho a forma como eles se comunicam. Porque o Maim Júnior é um pokémon extremamente carismático. Então, o James fica muito orgulhoso do... Assim, mesmo tendo errado, né? Até ali estava dando tudo certo. Ele fica muito orgulhoso que o plano estava indo bem graças às atuações do Maim Júnior. Então, foi muito bacana ver esse momento. Mas... Foi um episódio muito bacana por esse reencontro. A equipe Rocket merecia esse reencontro há muito tempo. Muito mais, talvez, que o Ash, né? Eu acredito que, inclusive, eles deveriam ter dado um jeito de Arbok e Weizen aparecerem nesse episódio. Sabe? Tipo assim, eu não sei qual. Eu não sei quais seriam as circunstâncias. Como seria isso. Mas Arbok e Weizen, de alguma forma, poderiam ter aparecido além de flashback. Eu acho que seria uma finalização justa. Porque Arbok e Weizen, por mais que eles tenham ficado para trás, para o pessoal da velha guarda, né? É basicamente o Pikachu da equipe Rocket. Sabe? Então, assim, eles... Mesmo o Meow desempenhando esse papel, esses são os dois pokémons mais, assim, icônicos que eles tiveram em relação à imagem deles inicial. Né? Com Ekans e Koffin. Então, assim, não sei. Eu gostaria de ter visto algo relacionado a isso. Mas, esse reencontro, ele é muito bonito. Muito legal ver todo mundo abraçado, reunido. Você vê mesmo o Dream Team ali, né? Ao lado um dos outros. E fica uma coisa muito, assim, esteticamente bonito de ver. Sabe? E emocionante. Então, gostei dessa parte. E, inclusive, deles terem liberado também, né? A presença ali do Delibird. Porque, eu, sinceramente, eu não esperava o Delibird. A gente, por jornadas estar como está, a gente esperava algo relacionado, por exemplo, ao Pelipper, né? E aí, eles me aparecem com o Delibird fazendo uma hiper referência ao passado também. Então, gostei. Gostei demais. Teria sido legal também, sabe? Quem sabe, assim, o Delibird e o Pelipper aparecendo juntos. Teria sido divertido também. Mas, no final das contas, foi muito bacana esse reencontro. E eu gostei. Sobre o plano deles, obviamente, tinha que ser um plano pastelão, né? Então, assim, foi dividindo o grupo. Foi fazendo graça. E aí, o Pikachu acaba ficando meio que indefeso ali. Mas, o dia é salvo. E Latias acaba aparecendo. Finalmente. E o Ash reconhece que era Latias que tinha salvado ele ali, né? Quando estava tudo invisível, coisas e tals. Então, o Ash acaba reconhecendo que era ele. A gente sabe que o Ash consegue sentir a presença dos Pokémon. Enfim, ele se conecta e ele sente. E ali, ele sentiu que era Latias. É um episódio muito interessante porque ele dá início agora, esse finalzinho, a revelação final sobre o que é ser um mestre Pokémon. É a partir daqui. Porque o Ash vai, provavelmente, desempenhar o papel de herói em ajudar Latias. E, por fim, nós teremos o desfecho. Então, a partir daqui, a gente começa esses passos em entender o que vai acontecer. Numa entrevista recente, já trouxe para o canal essa semana, no izinho aí em cima, o próprio diretor é muito claro quando ele fala que o Ash vai acabar revelando o que é ser o mestre Pokémon, mas Latias tem um papel importante nessa revelação. Então, julgar que temos dois episódios pela frente, aqui dá início a tudo, né? Outra coisa interessante também é que essa cena final da visão compartilhada é muito semelhante à situação do filme de Latias e Latios, né? Quando a Latias acaba usando a visão compartilhada com o Ash e Misty Brock e eles acabam vendo a situação, né? O que estava acontecendo com o Latios. Então, é um momento intenso aqui no final. Eu gosto desse momento, eu gosto dessa situação. Vamos ver o desfecho disso no próximo episódio, acredito eu. Mas, temos esse final muito estranho da equipe Rocket se desfazendo, né? Do nada, um surto. Pra onde vamos, pra onde foram, não sabemos. Se dividiram, chegaram a entender que, tipo, não dá mais. Já não é a primeira vez que eles se separam, né? Sempre tem alguma briga entre eles e eles acabam se separando. Então, assim, sinceramente, eu nem me choco. Ainda mais sabendo que daqui a dois episódios o anime termina. Então, é bem possível que Jesse e James acabem retornando no próximo episódio. E aí teremos o desfecho também dos dois. Agora, algo chama a atenção nesse episódio que vai além desse momento de eles irem embora. O começo. O Delibird aparece depois de muito tempo com todas as pokebolas dos pokémons que Jesse e James já capturaram. Que estavam no QG da equipe Rocket. Só que o Giovanni simplesmente diz, cuidem deles com responsabilidade. Entrega a eles uma comida e acaba. Não há um contexto do porquê aquilo foi entregue. Simplesmente, toma. É isso. Teria Jesse e James sido, vamos dizer assim, demitidos? Porque, basicamente, é uma sensação que passa nessa parte da história. É como se o seu chefe falasse, olha, aqui está as suas coisas. Ok. Adeus. Essa cena, ela é muito intrigante. Porque eles simplesmente usam da ideia de estarem com a reunião de todos os pokémons. Não é dito o porquê que ele fez aquilo. Ele simplesmente entrega. E eles decidem ir atrás do Pikachu. Só. Porque talvez seria um plano infalível. E quando eles se dão conta que nem assim eles conseguiram, eles começam a jogar a culpa um no outro. E, talvez, ao reconhecer que não conseguem nunca, talvez entendem que é a hora de se separarem. Então, me parece muito uma cena onde o Giovanni, tipo, abre mão da equipe Rocket e eles abrem mão deles mesmos. Porque eles percebem que não dá mais pra continuar junto. É a impressão que eu tenho com isso tudo. Vamos ver o desfecho. Mas é a impressão que eu tenho com isso. Ah, também não posso me esquecer de movimentos novos, tá? É... Ludicolo Dubrock aprendeu Teeter Dance. E alguns pokémons da equipe Rocket, inclusive, aprenderam movimentos novos, tá? Deixando isso aqui pra vocês. É... O Among Us aprendeu Energy Ball e Spore. Carnivine, Energy Ball. E Seviper, Sludgy Bomb. Bem bacana. Enfim. É um episódio interessante. Mas ele ainda não... Sei lá. É aquilo que a gente vem falando nesse especial o tempo todo. É um especial comemorativo pra fechar aí a passagem do Ash. Mas cada episódio passa a sensação de que, tipo, o que eu estou vendo não parece um fim. Até mesmo na tentativa de emular um fim, como a separação da equipe Rocket, não é tão impactante. É tudo muito rápido, então eu acho que a gente não consegue se envolver demais com as cenas. E a gente acaba se apegando à nostalgia. Que é, basicamente, os pilares mesmo desse especial. A pura e velha e boa nostalgia. É sobre isso. Agora, fico aqui querendo entender mais sobre esse lance da Latias com o Latios e o que pode vir pela frente. A gente deve discutir isso essa semana ainda. Mas, ainda assim, episódio empolgante. Tá? Porém, ainda segue muito a receitinha desse especial do Almejo de Ser Um Mestre Pokémon. Episódios um pouco quanto mornos. Não vou criticar no sentido de achar que foram ruins. Muito pelo contrário. Mas, a gente não consegue se envolver com a história. A gente se envolve com a nostalgia. Quero saber a sua opinião. O que você mais gostou aqui? Diga nos comentários. A gente tem uma situação também com a Misty usando Psyduck. Staryl e Psyduck são um time clássico da Misty também. Principalmente em relação ao anime. E seria mais clássico até mesmo pro jogo. Porque, se eu não me engano, em Let's Go, a Misty usa um Psyduck e uma Starmie. Teria sido legal também se eles tivessem feito esse team pra ela. Mesmo assim, gostei de vê-lo de colo também com o Brock. Foi um episódio muito, muito legal em relação a reencontros. Equipe Rocket merecia esse reencontro. Muito mais também. Vou chamar aqui novamente os dois queridos, Arbok e Weezin. Queria a presença deles ali. E também queria muito ver Jesse, assim, incrivelmente fazendo alguma coisa com o Arbok e ser Viper. Que teria sido fantástico. Deixa pra um outro momento se rolar, né? Forte abraço. A gente se vê logo, logo. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Eu dou quatro estrelas pra esse episódio. Morno, mas bom. E é isso. Forte abraço. Fui! E então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais. E também, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E aí, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E aí, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E aí, não esqueça de se inscrever para mais vídeos.